O candidato a deputado federal Martinho Copani esteve presente em todos os locais de votação. A professor José Barreto Coelho cumprimentou e foi cumprimentado por simpatizantes da sua candidatura e eleitores. O candidato disse que o tempo de campanha foi muito curto e utilizou as redes sociais para fazer a campanha política e conscientizar o eleitor da importância de Mococa ter um representante na Câmara dos Deputados em Brasília. A gente se candidatou não porque seria fácil, mas porque é necessário. Nós precisamos de novas vozes lá, nós precisamos de novas ideias. Eu acho que eu tenho falado que uma certeza nós temos. Os últimos 30 anos não deu certo. É preciso fazer alguma coisa diferente, é urgente. E nós precisamos de uma reorganização do todo o Estado. Do jeito que está, a sociedade não suporta mais. Logo em seguida o candidato se dirigiu a esta sessão para votar. O otimista falou que esperava uma boa votação. Mococa, o sentimento nosso é de uma falta total de representação. 162 anos sem nenhum candidato para nos representar. Perdemos sobre duas óticas. Primeiro por recursos financeiros e segundo por representação. Porque no Congresso é muita informação que flui, que poderia estar trazendo para Mococa. E não chega. Na noite no Clube da Praça, o candidato acompanhou a apuração dos votos e pôde verificar quantos votos teve em cada lista colocada na parede pelos escrutinadores. Ao final da apuração, o candidato obteve 15.409 votos que foram insuficientes para elegê-lo. Mas ele disse que sai vitorioso das urnas. Foi uma campanha curta. Eu creio muito, vejo que a internet é um processo de libertação, de informação, de consulta para o eleitor. Eu acho que a tendência é utilizá-la cada dia a mais. Mas me preocupa o volume de pessoas que não votou e pessoas que votaram em branco ou nulo. Votos que foram anulados. Eu acho que daqui para frente, Mococa, nós precisamos fazer uma discussão suprapartidária no município, suprapartidária, para que nós achamos uma saída. Essa discussão em volta de prefeitura não dá mais. A prefeitura se encontra em uma situação complicada. Nós temos problema de gestão. Temos e tivemos problema de gestão, não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Mas nós precisamos achar um caminho de ter representantes lá fora. E bons representantes da cidade para que traga recursos. Um deputado pode trazer contato, trazer empresas, trazer uma série de benefícios para a cidade. O momento foi de agradecer as pessoas que apoiaram a sua candidatura e os eleitores que confiaram e votaram. Eu saio contente. Acreditava que a gente podia chegar nos 20 mil ou mais. Mas, de qualquer forma, é a decisão do eleitor. A gente respeita e agradece. Agradece. É só um sentimento de agradecimento a todos que confiaram o seu voto no meu trabalho.